I got guns in my head and they won't go Spirits in my head and they won't go I got guns in my head and they won't go O projeto de lei no 231-2023 de autoria do deputado Guto Zacarias, aprovado Jovem Capitalista, agora é lei O governador sancionou a proposta aprovada aqui na LESP que promove fundamentos de finança e empreendedorismo nas escolas de ensino médio, estaduais e informados da Secretaria da Educação O programa Jovem Capitalista não é mais uma promessa de campanha não é mais uma proposta de mandato, agora é lei Obrigado Eu sou o Guto Zacarias, um dos poucos deputados que fazem oposição ao PT Para mais conteúdos como esse, me siga aqui nas redes sociais